O que é um texto do Nuno Júdice, que é um poeta nosso de valor. Um gato em casa, sozinho, sobe à janela para que da rua o vejam. O sol bate nos vidros e aquece-se, um gato que imoda, parece um objeto. Fica assim para que o invejem indiferente, mesmo que o chamem. Fica assim para que o invejem indiferente, mesmo que o chamem. Fica assim para que o invejem indiferente, mesmo que o chamem. Fica assim para que o invejem indiferente, mesmo que o chamem. Por não sei que privilégio. Os gatos conhecem a eternidade. 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 Os gatos conhecem a eternidade.